Soube que por 129 a 125 os deputados argentinos aprovaram a lei do aborto. Primeiro, nunca tive tanta vergonha de ser argentino. Segundo, mau caratismo, burrice e imbecilidade não é monopólio de deputados brasileiros. Antes de debater a prática do aborto, temos que definir o que é o feto. O feto é um ser humano, que nem você, que nem eu, ou estamos falando de uma cúmula de células? Se o feto é um ser humano, que nem você, que nem eu, é crime, é assassinato, ponto final, não existe debate. Agora, se estamos falando de uma cúmula de células, aí estamos definindo um ser humano em formação. Retirar esse acúmulo de células é a morte de uma pessoa em formação. É um crime a futuro. Ninguém pode correr o risco de assassinar uma pessoa a futuro. A teologia cristã não é contra a ciência. Quem define a vida é a ciência através da biologia. Se a biologia define que o feto é um ser vivo, é crime, é assassinato. O que tem que entender é que o aborto é uma aberração social. E não podemos permitir que aberrações sociais sejam legalizadas. Latocínio é a aberração social. Consumo de drogas é a aberração social. Já pensou se formos legalizar todo esse tipo de aberração social? Viraria uma anarquia. A sociedade iria se autodestruir. Como resolver esses problemas? O ser humano tem que entender o significado da palavra prevenção. O homem é responsável pelos seus atos, pelas suas escolhas. O fumante, seja ele quem for, ele sabe o risco que está correndo. E mesmo assim continua fumando. A vida são escolhas. É assim. É causa e consequência.